Esse é o 17º Feirão Pro Rádio Rio de Janeiro e ao meu lado, João Nogueira e Henrique Fernandes. Vamos falar um pouquinho sobre o evento. Bom, João, o que é o evento de hoje? O evento de hoje, como todos os anos, é um evento que o pessoal do SEJA, aqui de Niterói, Sociedade Espírita Jonas de Ângeles, eles promovem para arrecadar fundos para a Rádio Rio de Janeiro. Os sabedores todos da dificuldade financeira da Rádio Rio de Janeiro, eles se organizam aqui, várias casas espíritas, não só de Niterói e São Gonçalo, mas do Rio de Janeiro, da Baixada, vêm para cá, montam suas barracas, cada uma com a sua especialidade e no final, o que for arrecadado reverte para a Rádio Rio de Janeiro. Isso é fundamental, principalmente em dezembro, porque nós temos 13º, temos todas as despesas de fim de ano e de início do próximo ano. Qual a importância da participação do público, desse pessoal que vem aqui ajudar a Rádio Rio de Janeiro? Como é feita essa distribuição de renda em relação à rádio? É, a distribuição de renda, aí fica com a Cláudia Dutra, que é a nossa diretora de marketing, ela que faz toda a programação com cada casa espírita. Agora, a importância do público participar aqui é fundamental. Nós recebemos tantos abraços, né Henrique? Recebemos vários abraços aqui e as pessoas dizendo, olha, vamos ajudar a Rádio Rio de Janeiro porque é fundamental que nós, que às vezes não podemos ir numa casa espírita, possamos ouvir a programação da Rádio Rio de Janeiro na nossa casa. Pessoas no hospital, pessoas em prisões, em vários lugares. Então, sempre quando alguém vem aqui e gasta o seu dinheirinho, na verdade não está gastando, está investindo num centro espírita que vai à casa das pessoas, vai aonde as pessoas estão e não ao contrário. Agora, Henrique, a gente está vendo aqui bastante estande, tem acho que 90 participações aqui, pois é. Qual a importância da participação das casas espíritas? Olha, em primeiro lugar, eu acho que cabe nós destacarmos o aspecto da confraternização, que é muito bom, como o João acabou de comentar, nós abraçarmos as pessoas. Quantos chegam aqui e dizem, olha, eu já conhecia você, mas só de voz. Bom saber que você existe em carne e osso, né? Então, assim, esse primeiro aspecto da confraternização, do acolhimento, isso não tem preço. Isso tem um valor extraordinário. Além disso, é uma oportunidade de nós fortalecermos o próprio movimento espírita, fortalecer a proposta de divulgação da mensagem espírita, porque todos aqui somos espíritas. É um encontro não exclusivo para espíritas, mas organizado por espíritas. Então, se você quiser vir aqui participar, não importa a sua religião, mas todos nós aqui, organizadores, somos do movimento espírita. Então, um segundo aspecto é que nós também fortalecemos o movimento espírita, integrando as pessoas, conhecemos mais pessoas. Eu, por exemplo, dessa vez conheci pessoas novas, inclusive aqui no Café Literário, pessoas que vieram nos ver, nos conhecer. Isso é muito importante. Você falou que a gente está num espaço dedicado ao Café Literário. A gente tirou do rádio e trouxe para o evento. O que é o Café Literário, Henrique? Bom, nós temos assim, o feirão, ele reserva um espaço que os amigos podem ver aqui oportunamente. É um stand grande, dessa vez está todo coberto, todo bonito, né? E são convidados alguns autores e algumas autoras que apresentam os seus livros, recebem os leitores, as pessoas interessadas. É o Café Literário do feirão. E é interessante, às vezes a pessoa pergunta, mas é o programa Café Literário? Não, são duas coisas distintas, mas está tudo integrado, porque esse é o Café Literário do feirão. E nós apresentamos o Café Literário, o programa, na rádio. E é interessante que há um intercâmbio, porque as pessoas que vêm aqui, sempre que possível, também a gente aproveita para entrevistar para o programa. Então, além dessa confraternização, fortalecer o movimento, nós estamos integrando as pessoas à própria rádio. Isso tem muito valor, tá bom? Bom, e fechando com o João, vocês já estão pensando no próximo evento? Já tem uma data? Eu acho que o João Luiz, que é o organizador de todos esses feirões, ele já tem até 2050 tudo reservado. É, porque todo ano é no início de dezembro, né? O ano que vem vai ser também no início de dezembro. E a gente acaba esse feirão e já começa a trabalhar no próximo. Porque é um... Se vocês vierem aqui, ainda dá tempo, só acaba às 5 horas da tarde, podem vir aqui, Rua Itaguaí 173, no pé pequeno em Niterói. Venham para cá, vocês vão ver. O espaço é bem amplo, tem vários locais distintos em que você pode se identificar. Então, é muita gente, muita coisa boa e isso tudo precisa de uma organização muito boa. E o João Luiz, com a sua equipe, faz essa organização e já começa a trabalhar, desde agora, para o próximo feirão. O que esperamos vocês aqui hoje, para programar também para o próximo feirão, no ano que vem. João, muito obrigada, Henrique, obrigada. Nós que agradecemos aí pelo trabalho de vocês, de toda a equipe, né? Parabéns, inclusive. E como o João falou, estamos aqui até às 5 horas, então não percam. Obrigada. 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 Obrigada.